Muito bom dia a todos do canal Programa Fornejo no YouTube Estamos aqui com os alunos e professores da UFMA Chegamos em Tutóia Maranhão no centro de ensino Liceu Tutóiense E essa é a nossa primeira parada, tá certo? E você vai acompanhar todos os momentos dessa inesquecível viagem Na verdade, era uma viagem muito expectativa depois de dois anos, né? Agora será a primeira aula de campo aqui em Tutóia Maranhão Nos pontos turísticos mais lindos E você é nosso convidado especial a acompanhar, tá certo? Cada detalhe dessa viagem Vem com a gente Concurso de turismo do campus de São Bernardo